E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo novo aqui no canal Rebossolo HD, se inscreva no canal, ative o sininho e deixe o like, agradeço você de coração pelo apoio, pelo carinho e todo dia vai ter vídeo novo aqui no canal Rebossolo HD, então é o seguinte né rapaziadinha, bora lá reagir a essas batalhas absurdas, bora, bora, bora! E aí pessoal, bora lá na minha mãe, sem ouvir o sininho e eu não me avisa, porque parceiro cê sabe que eu não peido pra ninguém, por isso mesmo que agora na sua história eu mando bem, e agora com a minha cima você vai além, eu mando um patalete no final, falo que ninguém, vai, sem entender que é assim, sinceramente a Maria vai casar seu filho, por isso mesmo que esse é o trocadilho, ele faz o vetóide, o plano seu novo filho. Vigilão. 3, 2, 1. Ele tem um novo filho, calma, é que essa é a cidade. Até porque eu vou chegando, não importa a minha idade. Até porque eu já mando, eu sou um guerreiro alado. Eu sou um filho, você é um clone frustrado. Você sabe que o verso hoje não te salva. Isso não é Zeilândia, você é a praga da norte. É uma praga da Pratilândia Eu vou fazer um rio Eu vou fazer um rio Você tá me vindo Até porque hoje não bate Pua paz e se calma Que eu chego aqui a puxa meu gatilho Então se calma meu parceiro Você é irrelevante Na batalha você sabe Que eu não rimo como antes Vou chegando Já provo você insignificante Eu mando um speed flow Eu sou filho do Cante Nunca ouviu Tenta ouviu Uma parte da força você tá temendo Até porque eu vou rimando Não tô imitando mesmo Até porque sabe que essa daqui É sacacidade Nossa cara eu mostro a nova geração Que é de verdade Então calma calma Que agora eu vou te batendo Você sabe né meu mano Que eu já vou desenvolvendo Até porque seu pescoço Hoje eu vou decolar Esse é o Nicolás Não é o Mintolás Então calma que na batalha Onde você me irrita Não é o Mintolás Na batalha você não mita Então se calma parça Que hoje eu conto com a ira O lindo é verdade Você só tem mentira Como eu não faço Meu mano eu vou provando Que eu tenho mergapasso Até porque já cortou Beleza sou o MC Não vai aí que você é foda Quero vir fazer seu preço Na verdade mano Você tá ligado Lógico que eu passo Por causa que eu vejo o MC na frente E eu já passo Por cima Fazendo rima Por causa que você tá ligado Eu tenho muito mais que adrenalina Por causa que você sabe Que eu te iludo Ele só tem speed E vou de Detroit Eu tenho conteúdo Agora eu chego nessa base E o Nicolás não decora Agora você sabe Que é a representatividade Ele falou que eu não conheci É a nova geração de verdade Agora meu mano Você sabe No meu fechado Só com você Só que na verdade mano Você tá ligado Que eu já tô nessa parada Veio falando até de rainha Do tio Lala Falei que era decorada É a rainha aqui do tio Lala Eu faço aquela improvisação Só que hoje na batalha Você apoia pro E na próxima geração E na nova geração Você era o meu mano Você só conta a vantagem Pra você ser rei um dia Tem que respeitar antes a linhagem Você é o rei Mas me deixa com sono Pra você ser rei Antes tem que me tirar meu trono Só que na verdade mano Você tá ligado Que agora sabe Eu tô como Só que na verdade mano Eu na batalha Eu não ganho Até tirar seu trono Você é a rainha do tio Lala Só que na verdade O Nicolás de Trout Vou caspar a rainha do tio Lala Eu prefiro a rainha do Detroit Só começa com isso Essa daí é sua rima Com 12 anos de idade Já tá aprendendo A comparar as mina É isso Eu sou a Levisque E as Luísque E assim meu É o clube Das Luísque E a mão Que nós saíramos Uma só Vem, 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 vem Só que na batalha Mano você tá ligado Que na minha frente É que você não veja Porque só que na verdade O Nicolás de Batipique Eu vi já Só que na verdade Mano a sua rima Que era ridícula Junta a Levisque A Maria Que nunca um Nicolás Vai deixando o like Se inscrever no canal Rapaziada Tamo junto Nossa, bora Todo dia Vem, 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 vem Vem, 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 vem Rima, bora Ela tá falando muito Só que você tá ligado Que nessa base É agora Antes do menino Ela tá citando o Chaguel Só pra ganhar a batalha Citando o teu filho Só que na verdade Mano você tá ligado Que agora Eu gosto É o fim Ajuda você É Maria E Samuel E bate de frente É mim Para as pessoas Que eu conheço No mesmo endereço No mesmo sorriso Você disse que trouxe o Pimentas pro centro Eu fiz diferente O centro pro paraíso Eu fiz ao contrário É desnecessário Mas você sabe que agora Eu passo o carro Fiz história fora Você fez história dentro Eu sou o melhor do Brasil Mas sou o pior do meu bairro Pior do seu bairro Essa linha Você já comprou Seu terceiro carro Eu não sei Mas eu escutei o verso Eu sou do Pimentas Minha vitória demora Igual o tremo Do bom sucesso Você tá me entendendo É seu regresso E é por isso Nego Que rimas Eu trouxe excesso Você tá ligado Eu trouxe a levada Pode rimar mais fora Porque sua casa Tá bem arrumada Você disse que a casa Tá bem arrumada Ela tá bem organizada Mas não vejo dores Você realmente tá travada Igual trevo de bom sucesso Mas que a praia de mim É melhor um trevo De quatro flores Caralho Você sabe que eu vim tombar Guarulhos Ele disse que representar Acho que não pode pá Porque no Rio de Janeiro Ele sempre fala Que é de Itacoa Eu sempre nego Vou gritar por Itacoa E é por isso mano Que eu vou causar o seu fim Nego Eu grito Que eu sou de Itacoa Igual o que tá hoje Que pertence a mim Você tá me entendendo É desse jeito E é por isso nego Que eu tô no microfone Você saiu para rimar Outro lado era um menino Agora que você voltou Sou sujeito homem Você é sujeito homem E esse sujeito sobe Por isso eu paro e penso Não mano eu sou extenso Você fez Guarulhos gritar Quando não tinha fecha Onde você tava rimando em silêncio Não tava Por isso nós já grava Sabe bem que agora eu vim lembrar Vim comemorar E também vim destacar E aqui eu vou te matar Você falou várias paradas mesmo É do paraíso Mas você tá afoito Rimo pra desgraça Essa bancha é graça O campo do Jota Eu vou me enterrar na praça 8 Ele vai me enterrar na praça 8 E a praça 8 é perto da minha goma Porque eu sou a resistência viva Uma lenda viva ao lado dos mamonas Porra É por isso que agora eu levo a sério Quando eu morrer Eu vou ter critério Vai tá os mamonas Vai ter o JP E o Rafa Moreira Você e outro cemitério Eu sei que você é um dos melhores no Brasil Se você arranca rima falando o que sente Mas você arrancou grito falando de elogio Irmão Eu tô fazendo história nessa praça E é por isso o nego que me aqui me é verdadeira O Jota Morto Com mamonas assinas E um barreto vivo Junto com o Rafa Moreira Com o Rafa Moreira Com o Rafa Moreira Tá de brincadeira É por isso que agora manda Eu mando bem Eu fiz história na porra dessa roda Então roda, roda e vira Salta a roda e vem Porra Isso é rima O beat acabou Pode Segura o beat Ele acabou A gente fez história sim E não pagaram ingresso Eu me atrevo sim a falar do trevo Em 2023 Presenciou seu bom sucesso Mas eu vi o meu regresso O dia que eu rimei E travei no meu último verso Mas hoje não é esse dia E é por isso o nego que a minha alma é rica É Eu sou a Dutra Escolhe de colar do que cê quer tomar O barreto encarnou aqui com bica Batalha surreal, rapaziada Do JP Barreiro Só bora Brenos versus Barreiro Só bora, rapaziada Eu não sei onde ele te perdeu Eu não sei onde ele te perdeu Eu não sei onde ele se meteu Mas eu entendi que A sua postura te comprometeu Minha postura não me comprometeu Eu ainda sou o Breno, tá beleza? Vem punch, vem flow de Detroit Eu sou uma caixa de surpresa Hoje em dia Eu me adaptei Sem maldade, mano Eu sou um andarilho Falou da corrente Hoje eu tô com tanto brilho Que eu ofusco esse brilho Ofusco esse brilho Eu não era o cara do amor Sem fim Então eu sou o amor Você é o amor Sempre o amor Sempre espera isso de mim Tá ligado? Você é um baba-ovo Quando eu comecei era amor Hoje eu sou amor Daqui uns 10 anos Sou amor de novo Você era o amor de novo E largou as suas rimas de suporte Você era o amor Até bater de frente com a morte Que na verdade é o Breno Você não entendeu a canção Se eu colocar um capuz E ter uma coisa E você vê a personificação Personificação Você tem maldade Vai pro caladoço Não se engane Eu sou Shinigami Eu porto mais clã no bolso Você tá entendendo? Essa é a parada, parceiro Não sei se você entendeu Não era o Brenos inteligente Agora é corrente O que que aconteceu? Você é o Shinigami Não se engane Que o Brenos faz front line Shinigami Sabe Shinigomes Brenos te mata No Detroit Shinigami Você não sabe qual eu Vim fazer assim na levada O seu Death Note Você só mata alguém Quando lança a decorada Você tá entendendo? Você é o mesmo Brenos Acredita Que ainda fala umas loucuras E mesmo sem ninguém entender Eles ainda Você tá ligado? Rima improvisada Aprende a organizar essa porra Porque isso aqui não mudou nada Não mudou nada Não é mais besteira É as mesmas rimas Vem no MC É a mesma sujeira Você não entendeu? Você tá sem ideia Dizem que um louco bem inteligente É aquele que contagia a proteia Contagia a proteia Mas não muda nada Eu trouxe um compromisso Tipo o pessoal falando Caralho, foi foda O que que o Brenos disse? Você tá ligado? Que você se perdeu? Caralho, essa rima foi foda Você entendeu? Você não entendeu? Sem maldade, o mano não faz sofrir Mostra, se você não entendeu Eu explico Esse é o papel de ser um MC Salma Preste atenção Sem maldade Eu vou rimando agora Eu sou absoluto Várias pessoas odeiam geral Ver o Barreto rimando Oh, eu amo todo mundo Salve J Eu não sou chacota Vim pra fazer rima Eu vim cliente e verdade A gente já valeu um dia Mas hoje eu faço valeu oportunidade Vim fazer rima com qualidade Já vi que você não tem sagacidade Hoje você vai conhecer Tipo o dobro ou triplo da minha capacidade Uh, yeah Vita segundo meu mano Você sabe que eu sou vagabundo Então dropa Yeah Mesmo que não drop mano Eu não vou ser chacota Eu acho minha cota Quando eu faço rima Vou ser chacota Não tem disciplina Quando eu pego o mic na estudante Eu me sinto na vibe Bota a mão pra cima Bota a mão pra cima Que agora já era É como se eu estivesse jogando em campo Então cair em taquera já era Mas em Guarulhos é bem diferente É por isso que eu tô nessa quarta-feira Quase sabe como eu me sinto Lá lá bomboneira Eu sou como o poca não Eu sou coringão Mano, eu sou timão Eu tô coringano Eu vou até o chão Por isso que eu trouxe uma missão A redenção Eu trago aqui Por isso que agora eu não faço as fases Você disse pra eu ver sua capacidade Você vai ver do que os meus versos são capazes Demorou que esse é freguês Maior conquista da vida dele É me ganhar uma vez Então demorou que você Que se guarda aliado Então bota essa derrota na prateleira do lado Só que você é freguês E eu já vou mostrando que essa daqui é minha vez Ganhar de você Cala a boca Você freguês Minha maior conquista Dá uma aldeia e uma norte em dois meses Demorou, demorou É a trajetória Eu seis anos Você só tem dois meses de história Eu vou falar de conquista Demorou, acompanhe Cusão, você já deu o tal do carro Pra sua mãe? Nossa, que incrível Pode falar Eu não ganho carro Só que eu ainda vou dar Só que você tá fugindo Aqui tem um infeliz Três anos e você não fez um puto Do que eu já fiz Dê o meu sinceridade Tudo que eu fiz Você não vai fazer metade Irmão, amigo Primeiro se acostuma Fazer o que você já fez Ele não fez porra nenhuma Não fiz porra nenhuma Pra levar a favor Não fiz porra nenhuma Toma assim de nenhum coro Nem um carro pra mãe Você pega no meu pato Eu não sou tipo de artista Que se enfeite por contrato Eu não sou tipo de artista Que é insignificante Cusão, tô a conquista Esse é o filho do cante Eu dei um carro Saga a mãe E a saga continua Eu tô apaixonado Também vou dar um pra tua Pelo menos se atrapalha Eu vou me locomover Pra te espancar em batalha Tô o filho do cante E eu rimo na batida Essa sim é a maior vitória Da minha vida A maior vitória da sua vida É ser filho de outro cara Demorou que cê não recara Eu lembro do milho melhor Você se pode Cante, eu tô batendo No seu espirma, tô doido Só que eu vou chegando Eu tô na sacacidade Sem filho de outro cara Isso daí é verdade Eu mando o meu verso E agora eu tô fluindo Pai, essa é pra você Ele tá em casa me aplaudindo Em casa aplaudindo o cara E eu tô na batalha Bateram na sua cara Amigo, a sua rima foi besteira Bato no filho e no pai Eu bato na família inteira Eu vi o que aconteceu Realmente, parça, você se comprometeu Batalhou com o donante E ficou aí No solo, olhou pra ele E disse Quem é o maior campeão mesmo? Caralho, né? Rima de improviso é o que a polo ama Entre papo aí eu escuto toda semana Pai de filho, toda vez A mesma traje é de outrama Olha pra minha frente Se é uma legião urbana Você tá ligado, mano? Que é um tempo perdido Porque você vem aqui agora Rima comigo Já que você tá na improvisação Legião urbana não É que é liberal Eu vou matar o chorão Caralho, caridade O meu terceiro eu desenvolvo Daquele jeito Pai, sou a polo Eu desinvolto Sabe por quê? Você tomando cinho cru Daquele jeito Mano hoje Você conhece o céu azul Por isso eu tô matando Você é incomplicando Tá ligado, meu parceiro Eu adianto Matou a rainha do Tchulala Na sua improvisação E agora você conhece O rei da ressurreição Eu não sou Porra nenhuma Você vai perder pra mim Tudo que se acostuma Porque esse rima Te falta a qualidade Claro que eu sou chorão Isso aqui é lágrimas De felicidade Ei No meu primeiro ano a rosa Você sabe muito bem Mano, você não me troza Cheguei e tô saindo fora Nessa sessão Tô inspirando cada bolinha De campeão Ei Tomei se soltar em ti Você sabe que quando eu Guimo mando é pra estar em ti Cabeça de baixo Pode esquecer Você solta puto Porque a Levis Pega mais mina que você Ei Eu não tenho que te aloprar Sabe muito bem Que essa fita vai comprar Mano, você não honra no punk Conheço o céu azul E você deixo numa poça de sangue Ei Tomei que sua casa cai É isso mesmo Você aprende hoje com o papai Relaxa Você sabe que eu sou um gênio Já que batalhou contra o papai Eu vou dividir o prêmio Agora, mano, a batalha vai ser de nível Mas calma, porque infelizmente o céu é reduzível Falou disso A Wars Faça e Guima improvisada Você tem o sabre de luz Mas você não sabe de nada 3, 2, 1 Ah, eu sou tipo Ah, agora sim Que agora eu cheguei só pra mar Tá Você tem que nessa Mas tem que se fudeu Continuando Você que é o Darth Vader Fumei o seu mano Acertei do cara Calma que eu já vou rimando Mano, agora aqui me é rara Entendeu? Calma que eu vou te deter O que não sabe fazer o flow É o que eu aperto contra o C Mas quem que confiou Copiou foi você Do puto de Paris Quando rimou a imprive Você quer copiar o flow dos outros Se fudeu Eu trouxe uma Michigan O resto quem faz sou eu Sou eu Mas calma Trouxe a Michigan Rau pau 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 Porque eu trouxe a minigun Aí Mas não sei não entendeu Calma aqui Tem mais uma rima Quem mandar que é eu Parabéns pra você Você trouxe a minigun Eu também trouxe um mai Você é John Lennon E eu um fã Trouxe meu beat Você tá certo Trouxe o tubarão Um beat muito certo Sabadão Voltou pra casa Tranquilão É que eu vou matar o cara Que tá comendo na minha mão Breno usar maçã né rapaziada Óbora Tá deixando o like E se inscrevendo no canal Eu não tô comendo na sua mão Sou um cachorro Comi ela pela falta da ração Você acha que é bom Só porque você faz o flow Cadê o puto de Paris Eu trouxe uma goque no show Magrão eu passo a visão Como se eu fosse um avião caça Você perdeu a chance de ganhar maçã Mas não vai se livrar de uma passa Porque a rima passa que nem bala Ela dispara na sua cara Quero ver se seu 38 Ele ferrujado ou se ele ainda dispara Ele ainda dispara E agora vai sobrar somente a carcaça O seu flow de uma passa Pra mim é igual no Natal No arroz não tem graça E aí? Faz o favor meu parceiro Você não caça Você é o caçado E o caçador tá bem preparado E tá bem armado Muito engraçado a uva passa No fim de ano no arroz não tem graça Mas explica porque que todo ano Ela tá na sua casa A sua rima é muito pesada Por isso eu sou mais inteligente Minha rima sim Ela não tem graça Mas todo ano ela tá na sua mente Não Ela nunca tá na minha casa Porque ainda não tive o Natal na ceia Mas meu parceiro Quando eu tiver Com certeza vai ter uma casa cheia Vai ter a uva passa sim Porque o bagulho vai ser uma tradição Mas o que muda todo paradigma É o Tachepão E que patrão E graças a Deus E graças a Deus ano passado eu tive uma ceia Porque eu consegui o FMS e a premiação da aldeia Então hoje eu tenho essa ceia Mas não tem santa ceia Pois a ceia no rap Nós já percebemos que a situação tá feia A ceia no rap deve tá bem feia Mas mano eu já não me envolvo Meu parceiro Tudo que eu ganhei com o rap Com os meus eu sempre devolvo Por isso mesmo tá ligado mano Que eu não tenho dó Derramo o suor Eu ainda não tive a ceia Mas ano passado eu dei uma pra minha vó É Uma pra sua vó Eu não vou dar uma pro meu vó Porque eu não conheci Então eu dou pra quem sobrou Dó pra minha subinha Que não é a sobra Dó pra minha mina Dó pra minha sogra E se você quiser magrão Eu tenho uma rima e te mando de dobra Porque a rima te cobra Meu parceiro agora Você sabe que não vai sobrar a manobra E pra você que ficou como coja Por isso mesmo você desdobra Você só falou muito aí Pareceu a língua de sogra Vamos lá Se vim de gruda Me lembra mel Já deu pra perceber Que cê tá de chapéu Já tá tranquilo Cê sabe que isso é normal Hoje é niquilo É chapéuzinho E nem tô lobo mau Meu piso O lobo passa mal Aqui mano Eu te dou um rodo Sabe que contra você Eu não me voto Quem espera Ou que não se arrependa Quando o cante Tá no mic É a hora que arrebenta Quem nasceu exa Não vai morrer penta Você é moção Então vai Recheita Quero ver Demorou Três Dois Um Viva Aê malandro Espero que cê me entenda Vivemos de um país Que é de baixa renda Nessa catástrofe Nem precisa por legenda Que o lobo mau da história Ainda é o ministro da fazenda Cê tá entendendo? Eu vou seguir na correria Até porque pro nós Tudo é sem patifaria Eu sei como funciona O método de hierarquia E eu não vim pra grata boy Nem pagar pra burguesia Cê tá entendendo? Eu vim fazer o meu rap Da outra perspectiva Para novos moleque Até porque você falou de penta E até de peitar Mas aí no time que eu jogo Eu não vou te convocar Até porque parceiro Você tá perdido Tá fudido O tempo passou E seus ossos Ficaram contundidos Você era inspiração Na verdade respiração Porque hoje na batalha Cê sabe que eu tô na ação Eu vou bater no jacal De sua cruzação Eu falei de respiração Hoje eu te bordo E você volta sem pulmão Até porque eu vou chegando Ver seu escancarro Cê sabe que eu atropelo Como se eu estivesse de carro Na verdade eu vou atacar O seu pulmão É um efeito, é banal Mas eu nem sou um cigarro Então cê pera Eu vou chegando Essa que é a prosa Sabe que eu vou te batendo E hoje eu tô na na rosa Então você sabe que eu tô no caminho A nana rosa Se fudeu minha rosa é cara E ela possui espinho Eu quero ver cê me furar agora Por isso eu vou mostrando Te bato, eu te bato Hoje eu sou rude Olha que engraçado Te bati no ana rosa Isso daqui vai ser Um reblezinho da juventude Cê falou de rosa Da minha frente desaparece Vuta, pode plantar essa semente Aprendi que prata de prática não cresce É desse jeito, camarada Por isso que agora eu vou te matar Você veio falando que cê é titular Adal, quebra sua perna Eu quero ver você jogar É daquele jeito que agora eu te mato Mano, por isso que eu sigo sem caô Cê não é titular Você se titulou Por isso o cuzão agora o guinho te cobrou Porque minha rima é lançar do meu miolo E hoje eu vim fazer a minha fatia do bolo Ele vem falar que seu freestyle é concreto Olha a cara do playboy que nunca carregou o tijolo E aí vai logo Hoje eu já te piso É daquela forma que eu te finalizo Hoje eu concretizo Meu objetivo Dessa batalha impossível de cê sair vivo Até porque você falou que é jogador Na minha percepção você tá de brincadeira Pode ter um chutão, um ameão e a caneleira Se o senhor vai passar, o senhor vai pagar a sua peneira Você quer frieza? Então eu vou demonstrar frieza Porque é no olhar que o predador induz sua presa Por isso eu tô olhando Sei que eu tô caminhando Sou prato principal, a entrada e a sobremesa De quem? Cê nem tá jantando Pega a visão parceiro que cê tá sendo é jantado Apanhando, tá sendo é fumado Eu não quero frieza Eu quero calor pra deixar geral queimado Então me queima Quero ver Você é bom Mas você não reina Por isso Que você tá com medo Tô fazendo a comida Eu sou o rato Que puxa seu cabelo Então puxa meu cabelo Que meu parceiro Cê vai ver que não tem desespero Aquilo é Ratatouille E eu conheço o príncipe Eu sou o gladiador Meu livro é esse Leio o índice Índice Leio o índice O essencial é invisível aos olhos Pequeno príncipe Tá me entendendo? Eu trouxe esperança Se é o crítico Minha comida desperta lembrança Eu não lio Pequeno príncipe Isso faz eu que? Mas eu vi o jovem príncipe Crescer e se tornar um rei Fazer tudo isso aí acontecer E eu sou o gladiador Como eu te disse Nessa vida Só mate Você é o gladiador Então você é o problema Se você é quem mata Então eu sou a própria arena Sabe por que você é chato? Se eu sou a arena E você é o assassino Precisa de mim Para o seu assassinato É Preciso de você sim Para me pisar em cima Enquanto eu vou assassinando Adversário com uma rima Então Eu já resolvi esse problema Eu falei Eu sou o gladiador Manda outro leão para arena Eu acho que você é inveja do flow Que eu sei fazer por isso O que você não faz Mas tudo bem Que não importa Agora eu vou te bater E a Maria Tira a sua paz Você falou que me tá uprendo Mas na verdade você E não entende que é seu jeito Você tentou imitar um prendas Puta tá aqui Nem isso você consegue fazer direito Você é um arrombado Por isso mesmo que eu te bato Você é bruxado Você não entendeu Quem é seu instintivo Você quer fazer detróide Você vai aprender comigo Você quer dizer que não dá E agora que você se fode Puto nunca vai E se a fete não pode E o time vai apanhar Pra rainha do detróide Então calma, calma, calma Que eu faço improvisação O time vai se engane E arrancar seu coração Hoje eu mato esse vacilão Eu não consigo copiar O menos engraçado Você também não Aê Vem que vem Se a ver é meu mal O que eu mando aqui Eu vou bem Rainha do detróide Nada, nada, nada Rei é o Black Panther Nem, 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 nem Foda, porra Então, olha só Como eu faço aqui Eu vou mandando aqui No meu bom fim Puto nunca vai Tem fit no fode Batei a rainha do detróide Não sorri com você Não sou comédia Eu rimo pra ciseio Olho no olho da plateia E vocês olham Eu ser um cara homicídio Só na porta que eles dão Só pra tirar sua vida O bicho é do Naruto E eu passo de base Meu fulano Azigan Hoje eu me torno Hokage Já vou ser boboluto Porque não manda bem Com a história do seu pai E eu apago ela também Então, sem perdoença Cê me interessa Hoje o trono é Ana Rosa E eu me torno Cesar Já que eu sou o Cesar Paneta dos macacos Seu planeta é diferente É o dos puxa saco Tem rimo olhando pra plateia Claro que não é igual eu Não tem rima nem ideia Eu não olho para o plateia Eu sou o Tavim Eu sou a baixar cabeça O que eles gritar pra mim Entende? Eu vou virar que eu te provo E você tá ligado Agora que eu enrolo Eu sou igual o Naruto Aqui hoje eu tô no jogo Pois tô de rima Eu libero meus demônios Entende? Agora eu vivo com amor É no beat do Naruto Hoje eu sou seu professor Eu te rimo a ter ódio E te ensino a ser o encor Os meus demônios Eu sou filme de terror Eu jamais serei um comédia Tô acima da média E hoje eu te provo Que essa é a estratégia Eu não sou um comédia Comédia é CCMC Porque cada rima que você manda Eu me mato de manhã Tá ligado maluco Você falou até de banco de réu Você nem sabe nada Que você tá falando Comédia, você tá de chapéu Você tá ligado que eu sou vagabundo Eu te mata aqui nesse segundo Eu tô nos bancos do rolê Do momento que minha progenitora Me colocou no mundo Tá entendendo? É desse jeito Mas sempre foi estereotipado Você dá minha cruz Seu formato e seu peso Eu carrego mesmo sendo julgado Você tá ligado? Você é um menino Quando você tenta pegar o drop Mas tudo a você não é hip-hop No papo reto pra mim você é loque Por isso que o Nocigo falou Que mano, esses caras não consome Tenta é botar moleque Pra fazer papel de homem Ele é J-D-A-P-U Porque eu não ativei 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 Você falou que eu sou Pi-pi-pi-ada Eu não sou esse aí Eu não ativei Black Panther amassou Rapaziada Boa, boa O que é que se pediu? Se eu tinha te levado, que eu só se alimente Eu já posso ver que sem sossego Finalizei no negócio, mas eles não veem o acerto Só vi meu erro Sinceramente eu vou te bater Por isso que eu sei que você não faz R.A.P Você citou o Breno, citou o Black Panther Não ganha uma batalha, vou citando você Pum, disse o que você vai perder Você não entendeu que agora você se fudeu Ele só emita uma cúpula dos outros Isso aqui, Geroja percebeu Então manda seu suporte Já que de rima você não tem nenhuma forte Claro que o Tami vai te matando Seja no Ana Rosa, na aldeia, na leste, na norte Você entende, é diferente Te mato, eu sinto eles Eles são moda, proceder Eu sinto o Black Panther, o Breno do JB Eles são minha referência, eu nunca vou citar você Eu, eu, eu Não quero que você me exite Porque eu tenho noção de o que é que eu faço aqui nesse palco Porque na verdade eu vou acompanhar o beat E você nunca que vai ser meu público-alvo Eu não quero que você me represente Eu vejo em mim uma referência Essa que é a rima bela Porque eu não quero um menino branco Vem se tirando em mim, eu represento as mina da favela Meu público-alvo é qualquer um Que eu possa até mudar a mente Mesmo que seja um menino branco E que seja otário Eu faço ele e pensa diferente Você entende? Por isso que eu ouço o Nego Max Por isso que eu ouço o Emicida Por isso que eu ouço o Mano Brown Eu não sou o público-alvo Mas eles salvaram minha vida Você escuta Nego Max Escuta a Emicida Mas na verdade Você não faz poesia Vocês escutaram racionais O seu filho quer ser preto Isso é uma puta ironia Não ainda é opusão Mas tudo bem Porque não é sobre a raça Tudo que eu tô fazendo É pra te dir a mente Não importa quem que vai pisar aqui na praça Em nenhum momento eu falei isso Eu sei que eu não sou um cabaço Eu sinto meu potencial E que dentro do hip-hop Eu tenho o meu espaço E se você se toma no brau Você sabe, mano Pede a conta e traz a comanda Se toma no brau Eu sinto o Emicida Te matem na batalha E tu porra Lefante anda Lefanteando Realmente eu vou andar E bater na sua cara Por isso mesmo que não importa Eu sou cego que aprendeu a ver E agora a rima é rara Porque na verdade, cuzão Você perde e eu tiro sua paz Se tá racionais Você não é sagaz Hoje eu vou ensinar a ver Esse cu como é que faz Na verdade você Falou que vai ensinar Esse cu como é que faz Na verdade eu achei zoado Porque não tem nada a ver Eu sei como é que faz Muito bem o improvisado Porque já que você se tá racionais Eu te provo que seu verso aqui é fraco Não é questão de cu Eu sinto é miscilã É porque mais é pica E o resto é buraco Na verdade você é cu O MC é pica Por isso mesmo que daqui você sai fudido Na verdade não importa o que você fala De rima e patente você não vai competir comigo Por isso mesmo que você vai apanhar a cuzão Mas tudo bem Essa que é a sessão Eu não vou falar É mais porra nenhuma Tudo bem Você é da hora Eu tava em mal satisfação Já sento que perdeu Tudo bem mano Eu acho Não sei o que você tá falando Eu não apoio estereótipo Você falou de cu e cu É só uma parte do corpo humano Mas você entende Porque aqui O Tavim chega E logo te arrebenta Quer chamar de cu Então pode chamar de cu Porque eu sou a saída Daquilo que te alimenta É isso rapazadinha Trinta minutos aqui reagindo A várias batalhas Espero que tenham gostado Agradeço você de coração Que assistiu o vídeo aqui até o final Se inscreva no canal Ative o cd Deixa o like Deixa os comentários Top 5 Top 10 MCs Tudo junto É nóis Falou